Salve galerinha do canal, tudo bem? Bom dia! Já são quase quatro e meia da manhã e vou me preparar para caminhar. Mas hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente. Eu vou mostrar a caminhada, mas a gente vai conversar com vocês sobre alguns pontos para que vocês possam ajudar a gente a fazer um canal melhor. Então nos aguarde, até a próxima take. Fui! Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like e é isso, bora para o nosso vídeo! Então galera, hoje o vlog é diferente. Sei que já mostrei a vocês a caminhada no processo de emagrecimento, mas hoje esse vlog aqui é para chamar vocês a participar mais do Abará Terrorista. O Abará Terrorista está crescendo a cada dia e eu peço a vocês assim, não é só vir assistir o vídeo não, mas dá um like lá. O like o YouTube entende que vocês estão gostando e vão facilitar bem mais a distribuição do vídeo para as outras pessoas. O importante é que outras pessoas possam ter acesso a esse material. São vídeos muito bons, tem alguns, claro que são rapidinhos para fazer propaganda do próprio canal, mas assim, todos os vídeos que vocês forem assistir, é interessante que vocês, além de se inscrever no canal, dê um like. O like é um polegarzinho para cima. E se também não gostar, aperte no like de cabeça para baixo, dizendo que vocês não gostaram, porque isso aí é mais importante para a gente. Se inscrever e dê um like, porque o Abará cada dia está melhorando. E aí, hoje encerra, não sei quando vai ser lançado esse vídeo, mas hoje encerra a trilogia da comédia. Os três dias de comédia, hoje é o último dia, bem rapidinho essa comédia de hoje. Amanhã já começam as trollagens, temos duas trollagens fortes aí no canal. Mas a ideia de hoje é que eu convidava vocês a participar desse canal junto com a gente, dizendo o que é que vocês querem que a gente faça. Bota lá nos comentários. O que é que vocês pensam aí nesse canal? O que é que vocês esperam que a gente apronte aí? Ir para a rua, fazer pegadinhas, arriscado até tomar porrada. Mas eu sou obeso, não posso ir não, tenho medo do coronavírus. Então vamos ver. Coloca lá nos comentários o que é que vocês esperam. Do Abará terrorista. A caminhada aqui é puxada, já tem algumas pessoas caminhando. Então assim pessoal, conto com vocês. Então o correto é se inscrever, apertar o polegazinho para cima, que é o like, que é importante. Até mais importante do que o compartilhamento, que com o dedinho para cima. O YouTube entende que vocês estão gostando e vai facilitar o compartilhamento automático para as outras pessoas. Eu vi vídeos aí com visualizações altíssimas, mas com pouco like. Vai lá no polegar e aperta. Eu vou deixar o simbolozinho do polegar para dizer onde é que vocês devem fazer. Então pessoal, um forte abraço, fica com Deus e viva o Abará terrorista.